Oi, eu sou a Dani Villes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cronograma capilar, que muitos de vocês me mandam mensagem perguntando. O cronograma capilar é um procedimento personalizado que a gente vai fazer em questão de tratamentos para a recuperação do fio, devolvendo brilho, maciez e maravilhidade para os cabelos. O cronograma é ideal para mulheres que estão insatisfeitas com seus cabelos em questão de corte químico, se o cabelo está opaco, se ele está um cabelo rígido ou poroso. E tudo isso a gente faz uma avaliação sem custo, justamente para ver qual é a necessidade do cabelo. Isso a gente vai trazer um cronograma, pontas mais encorpadas, um cabelo mais viçoso e consequentemente um cabelo mais brilhoso e saudável também. E a partir de hoje a gente vai fazer uma promoção que nas primeiras 10 mulheres que entraram em contato vai ter um super desconto. Então me chamem lá ou no Insta ou no meu WhatsApp que eu passo todas as informações.